Betrayal é um game inspirado fortemente por Castlevania, e essa é sua maior vantagem sobre toda a série Bloodrayne. É um jogo de ação em 2D, com muitas plataformas e combates impiedosos, em que Rain, a meio vampira protagonista da trama, e explora um enorme e misterioso castelo, para, junto com os caçadores da Brimstone Society, deter os zompiros que preparam um grandioso massacre. Bloodrayne foi desenvolvido pelo estúdio WayForward, que já mostrou dominar a arte dos games de plataforma 2D, com Contra 4, no Nintendo DS, e a Boy and His Blob, no Wii, por exemplo. Seus gráficos são caprichados, e os personagens parecem desenhados à mão. A movimentação da vampira Rain, e os pequenos efeitos de luz e somaça, dão um toque moderno ao estilo artístico, que é propositalmente velha guarda. Detrayal pode assustar quem começou a jogar nessa geração de console. Sua mecânica de combate e recuperação de energia é brutal, e não perdoa esses mínimos ou falta de atenção. Não há itens que recarregam a energia da Rain. Por ser uma Dumpf, meio vampira e meio humana, a ruiva bebe sangue, para se curar de ferimentos. No jogo, isso significa golpear os inimigos para deixá-los tontos, e naquele momento exato, sugar seu sangue. No decorrer de seus 15 níveis, a dificuldade do game é crescente, e exige toda a habilidade e paciência do jogador para superar seus desafios. Com inimigos cada vez mais durões, e em maior quantidade, segmentos de quatro faróis mais complexos... E claro, chefões e piedotas. O sistema de jogo de Betrayal é bem simples. Rain conta com suas espadas para lutar de perto, e com uma pistola para acertar inimigos à distância, quando tem munição para isso. O sistema de cura envolve agarrar e sugar o sangue do adversário, e a movimentos como pulos duplos, saltos para escalar paredes, e um sempre útil carrinho, para atingir áreas específicas. Não é difícil pegar o jeito, mas dominar que golpe utilizar em cada inimigo, ainda mais quando você enfrenta vários ao mesmo tempo, e quebrar a cabeça para descobrir como alcançar certas plataformas, torna a brincadeira muito mais desafiadora. Dominar Blood Rain e Betrayal, e atingir os melhores placares no fim de cada fase, garantem o retorno dos jogadores mais objetinados. O maior problema de Betrayal é carregar o nome Blood Rain, uma franquia conhecida pela pouca qualidade dos seus jogos, e até por um filme que consegue ser pior ainda. Muita gente pode passar batido pelo jogo da WayForward, justamente por isso, o que é uma pena, Betrayal está muito mais próximo de um Castlevania clássico do que de um de seus irmãos mais velhos. A trilha sonora, composta de heavy metal genérico, é outro ponto fraco de Blood Rain Betrayal. Felizmente, você vai estar ocupado demais, prestando atenção nos inimigos, e concentrado na execução dos controles na hora certa, para prestar atenção na trilha em Fadonha, que acompanha essa aventura. Blood Rain Betrayal é um jogo muito acima da média da franquia que carrega em seu nome. Com um sistema de plataformas, combate e exploração similar ao clássico Castlevania do passado, o jogo da WayForward oferece uma super experiência, cheia de desafios e dificuldade elevada, que certamente vai agradar os jogadores veteranos, criados em um tempo onde cada inimigo ou salto podia significar o fim do jogo, ou ao menos uma longa jornada de volta ao começo da fada.